Não vou nada! Diga, diga! Eu não vou falar mais... Diga, diga! Eu vou extrair esse maluco! Não, de pepe, você não falou de pepe por quê? Pepe é meu vereador! Quem? Pepe, pepe! Mas você tava dizendo agora, diga... A Cacim Muzeta já rende urânio! A culpa de pepe tem muito urânio! É, você diz que a rende urânio não presta nada! Urânio ou urânio? Urânio ou urânio? Urânio ou ele, meu pai!